Bom galera, ontem vocês viram aí, a gente deu uma passeada lá no Fairfax, mas não deu pra pegar lá no Supreme Então hoje a gente vai tentar chegar no Supreme, o Supreme abre daqui a meia hora, o Lucas tá chegando aí A gente vai tentar ver o que acontece, o que rola lá, eu vou trocar de hotel, minha aula tá pronta, meu café tá pronto E eu vou descer fazer meu check-out e esperar o Lucas lá embaixo, então valeu, vamos lá pra Fairfax de novo Ver se a gente consegue comprar alguma coisa na Supreme E aí galera, tamo de volta na Fairfax aqui, já tem uma fila gigante na Supreme, a gente demorou um pouco mais pra chegar Mas hoje tá dia, aqui tá claro, tem mais movimento, tá mais tranquilo, mas cara, é um lixo isso aqui, é muito bizarro Ó, tem ó, aí ó, Flight Club, isso aqui, tem alguma coisa rolando, tem alguém se matando dentro da Flight Club aqui E nós vamos ver se a gente consegue ver alguma coisa na Supreme ali, lá dentro não dá pra filmar, olha aí ó Esse tipo de coisa é meio surreal aqui ó, passa numa loja, num restaurante chinês que tem aí ó Air Force, Beef and Broccoli Cara, é muito bizarro isso aqui, é muito bizarro Ó, tem um mercadinho aqui ó É, talvez tem um, a gente precisa de um banheiro aqui também, vamos ver se tem no mercado aqui um, um, coisa eu preciso comprar uma água também que eu tô morrendo de sede Bom, peguei um café aqui, esse negócio aqui do lado da Supreme, é tipo duas quadras, o cara deve ter muita gente que vem usar o banheiro deles né, pode dizer, deve ter muita gente Eu tomei um espresso, eu peguei um café de mulher aqui, o que que isso aqui pegou? Eu pego café de mulher, Ice Mocha É, eu tomei um espresso, duplo, que parecia um soco no rim, trouxa muito forte, era tipo, era um dedo no copo de café e peguei um cronut aqui, que é tipo uma rosquinha feita com massa de, de croissant, é isso né? Cara, os americanos são foda, eles são um monster life né, meu? O café parecia graxa mesmo, obrigado Isso aqui é bom, mas é doce pra caralho Eu vou voltar pra casa, com o diabetes, certo? Bom, são 1h36 e chegou na fila agora, vamos ver, vamos ver quanto tempo leva pra chegar lá, não tá muito grande, tá bem tranquilo até, mas vamos ver o que que rola é, será que uma meia hora? Vamos ver, 1h36, contando Vamos ver quando eu entrar na loja eu aviso Lá dentro não pode filmar, mas um pouco antes eu dou um toque Ice Cream Water, Ice Cream! Water, Ice Cream! Olha aí ó Ice Cream Water, Ice Cream! Não é só no Brasil que tem água aí, sorvete vendendo na rua, não é só história de futebol Olha aí ó, tudo corre Pouco antes da Supreme tem aqui ó, tem a Hub E tem, do lado aqui tem a Viper Então cara, essa é a rua do Hype A rua do Hype É, então tem tudo aqui, é tudo na frente A Golf é mais pra frente O que que mais tem ali, o que que tinha fila ontem lá da noite? Era a Forte Four Fila da Forte Four Forte Four, eu nunca ouvi falar É uma marca daqui né É, eu nunca ouvi falar, mas tinha uma fila gigante também ontem da noite Até a hora que a gente foi embora era tipo, sete horas né? Sete horas E tinha fila ainda, tinha uma fila bem grande Então vamos ver o que que rola Aqui do lado também tem a Huff A Mitchell & Ness E tem a Diamond Supply Daqui a pouquinho quando a gente estiver entrando eu dou mais um update Bom, quando a gente chegou aqui era uma aí, trinta e sete Agora são duas e trinta e nove Então faz quase uma hora, mais de uma hora a gente tá aqui Estamos na porta quase aqui, ainda falta uma coberta Aí a loja Falta mais um pouco pra gente chegar ainda, então vai dar um pouco mais de uma hora Porque a gente tá aqui já Acho que tipo mais uns quinze, vinte minutos a gente deve estar entrando E depois a gente sai e mostra o que que a gente conseguiu comprar Se a gente conseguiu achar alguma coisa Eu provavelmente não vou comprar muita coisa A gente tem que descobrir o que tem lá dentro É, é, tem que ver o que que sobrou Eu vi que saiam uns caras com um box logo ali Com brinca não, meu irmão Com moletom É, vamo ver, vamo ver Mas já deve ter acabado tudo, vamo ver De repente eles botam alguma coisa, parece alguma Alguma coisa mágica aí pros brasileiros que se puderam Vamo ver o que que rola Vamo ver Vamo ver O cara tá em Los Angeles Tem que vir né Tem que ter, tem que ter Tem que ter, esse cara mora em Los Angeles Quanto tempo tu mora aqui? Dois anos Primeira vez que tive que trazer o cara lá na Supreme Mas deu tudo certo, foi legal, foi uma experiência Vamo ver o que que acontece Tem que vir num dia de drop aqui, os drops são só na quinta-feira Hoje é domingo Tinha uma fila grande, mas Esse só tem coisa de inverno E aí até tinha uns bonés legais Mas era tudo Tudo de Sei lá, era bem grosso né Como é que matéria Tipo um Tipo um Não, não é veludo É tipo Sei lá, era uma coisa bem grossa Tipo pra usar no Brasil Que é verão agora não rola Vamo ver se a gente acha algum outro lugar que venda Algumas coisas mais baratas aí Acho que a gente vai passar na Bay Passar em alguns outros lugares Não sei conseguir comprar um boné pra mim Que eu to querendo um boné há um tempo Mas eu vou botar no link na descrição De repente se eu for vender isso aqui Então fiquem ligados aí De repente pagam a minha camiseta Valeu galera Vamo seguir o passeio aí Olha aí ó Encontramos uns gringos aí que queriam que tá no vlog Dê oi Dê oi Dê oi Dê oi Dê oi É bizarro Uns caras pararam aqui que queriam estar no vlog Tipo, eles nem mancham Tô falando em português Os caras nem sabem o que que é Mas é tão surreal isso aqui, meu Que a galera deve tá meio acostumada De querer aparecer em tudo E quando eu falei que era em português Ah, não tem problema Nós vamos se inscrever Pô, sei lá Escrever pra quê? Não vai entender nada Mas enfim, cara Que cidade surreal isso aqui, velho E a fila da Supreme não diminui nunca Sério, é bizarro Tá mais comprida do que quando a gente chegou aqui Meu, olha ali É melhor a gente vir aqui ó Olha ali o que tem de coisa Música Música Tchau, tchau. 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 Brincadeira cara essa aqui. Brincadeira cara essa aqui, do tamanho que é. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Air Max 1, os Pata, os verdes aqui, os Chlorophyll Que eu acho animal Eles tinham bastante coisa, tem bastante coisa mesmo Cara, aqui é o lugar dos sonhos Então se o cara tiver um cartão limitado aqui, o cara acha o que ele quiser É animal, tem de tudo aí Bom galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que tenha dado uma noção De como é que é fazer compras na Supreme Mesmo não podendo ter filmado dentro da loja Fotos da loja é fácil, dá pra achar lá No Google Live Vou ver se eu boto algumas aqui Pra vocês terem uma noção de como é que é lá dentro Mas é uma loja bem simples, tem produtos nas duas paredes Tem um bow atrás, tem o Carly, tem um bow atrás Dá pra ver nessa foto aqui Mas basicamente a loja é bem simples Tem alguns tênis, tem algumas coisas assim que eles vendem Que não são da marca deles Tinha alguns vans GR lá com preço normal de retail Então era bem tranquilo, mas assim Na coleção deles, essa última coleção Que foi a que tava lá Vocês podem ver as camisetas que tinham lá E tinha algumas outras coisas, tinha calças, tinha macacão Mas assim, nada pra mim Pro meu gosto Não tava legal Então como o drop tinha sido algumas semanas atrás Já não tinha muita coisa, não rolou muito reestoque O que tinha de legal só era um boné Camuflado com o Supreme, box logo no Supreme Mas era um material bem grosso Era tipo uma lã assim Como é verão aqui, eu acabei passando esse Então realmente não rolou Mas então aproveitando que o tema do vídeo é Supreme Vamos fazer o tão esperado Sorteio da camiseta Da Supreme Essa aqui é a Supreme or Fuck Off Lá do pessoal da Alpha Sneakers Isso é um... Eles que me deram aqui a camiseta pra eu sortear no canal Então pra vocês terem noção aí de quanto é que tá valendo a camiseta dessas aqui 400 reais é o preço que eles tão vendendo essa camiseta Eles deram pra sortear no canal aqui Então tá aí, é uma camiseta tamanho G, tamanho L É o meu tamanho Fica perfeito em mim Essa aqui é uma camiseta da Supreme também Mas é uma da Rens É uma das que eu comprei lá É uma camiseta... Não tem nada, só básica Preta, lisa Só tem aqui Tô na ponta aqui Tem o logo da Supreme Bem basicona Mas pra mim é... É bom, eu gosto desse tipo de coisa Eu gosto de ser bem discreto Então quem sabe, sabe Quem não sabe, não sabe Não chamou muita atenção Posso dar pra trabalhar Tá tudo certo Mas então vamos para o sorteio Como é que vai ser? As regras são as mesmas regras de sempre Bem fácil, bem simples Quem já participa aqui já tá acostumado Então como é que vai ser? Deixa um comentário no vídeo Com o seu usuário do Instagram Segue o canal E segue a Alpha Sneakers Eu vou botar os links pro meu Instagram Pro Instagram deles lá Aqui na descrição Então é só entrar ali e clicar E já vai direto pro Instagram dos caras E pro meu também Então o sorteio vai ser daqui a duas semanas Então já 21 de janeiro Vai rolar o sorteio da camiseta Provavelmente eu vou fazer uma live de novo Então fiquem ligados aí Quem... Então se inscrevam no canal pra saber Cliquem no sininho lá Depois dos inscritos tem ali um sininho Peçam pra ativar as notificações Que aí vocês vão ficar sabendo Quando é que vai rolar a live Na questão de horário Provavelmente vai ser perto lá das... Sete, oito horas da noite Tem mais um vídeo dessa viagem Mas eu vou deixar pra depois Um vídeo com algumas coisas aleatórias aí De algumas coisas que eu fiz Que não tem muito a ver com tênis Não tem muito a ver com roupa Não tem muito a ver com nada Foi mais a minha viagem De algumas coisas que eu fiz lá Que eu gostei Que eu queria compartilhar com vocês Então quem curtir Conhecer um pouco mais De algumas coisas que eu fiz lá em Los Angeles Que eu recomendo Vai ter um próximo vídeo Mas daqui pra frente Segue com a programação normal De fazer reviews Fazer tutoriais e tudo mais Aliás meu Easy tá... Sugíssimo Então o próximo tutorial de limpeza É do Easy 350 V2 Mais sério pro V1 também E queria deixar mais uma vez Um agradecimento pro Lucas Se inscrevam no canal dele lá também O link também tá aqui embaixo Perdidos em LA O cara me deu uma força Me deu várias caronas Foi super gente fina Então Lucas Valeu cara Muito, muito, muito Muito obrigado De coração mesmo Não se esqueçam de Seguir o Facebook do canal Lá também Sempre que tem promoções Sempre que tem alguma coisa De lançamento Eu mando os links lá Direto pra pessoa comprar Então principalmente Quando tem promoção Quando tem alguma coisa muito barata Quando tem algum cupom Quando eu recebo algum cupom pra mim Eu passo pra vocês E boto lá o primeiro Que pegar e usar Consegue usar Mais uma vez Muito, muito, muito obrigado E Tenho que me sentar da Supreme Não se esqueçam do sorteio Dia 21 de janeiro Fui! Tchau! 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 Obrigado.